Oi, tudo bem pessoal? Mais uma vez, eu aqui Lara Guimarães, estou aqui na rua, como eu costumo dizer, a rua do seu Eloy do Trento, do seu Ivan, lida agropecuária, e mostrando a vergonha, o descaso, em pleno centro do nosso município. E principalmente aqui chamar a atenção do prefeito, que vergonha, né prefeito? Que vergonha, prefeito! Pelo amor de Deus, vereador Hudson, estou aqui cumprindo o teu mandato. Hoje, graças a Deus, você pediu que eu voltasse para me ajudar a pedir as pessoas que estavam de lado do médico voltar ao trabalho, né? Estou acabando de sair do meu trabalho, Escola Machado de Assis, estou aqui fazendo a tua função, vereador. Fazendo função essa, que o vereador, você principalmente, né, que trabalha com tantas emendas, do deputado Lebrão, coisa e tal. É, conta aqui pra mim, a entrada dos nossos parceiros, dos nossos colegas, dos nossos munícipes, e que estão se enfrentando aqui, prefeito. Toma vergonha na cara, prefeito! Toma vergonha na cara, prefeito! Começa a arrumar nossas ruas, do nosso centro, pelo menos, né? Já basta o nosso povo da linha, o nosso povo aí, das estradas que estão pedindo socorro, pelo amor de Deus, serviço mal feito, carreadores sem fazer, mas me parece que só dos indicados, dos vereadores que têm os QIs, né, prefeito? Deixo aqui meu apelo. Quem tiver dúvida, coloca mais uma vez aqui. Esse é o centro da nossa cidade. Vergonha! Simplesmente uma vergonha! Um abraço, até mais!